Adriana Esteves é Mariana, mocinha nova, misteriosa, que chegou pra encher a vida do coronel, de encanto e muitos problemas. Vida que você me mande embora daqui, nunca mais que vou querer outro homem na minha vida. Ficar com ela aqui, pode estar casalhando uma cobra. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das oito, estreia dia oito.